Nier Automata Assim como em Nier de Drakengard, você não precisa necessariamente ter jogado jogos anteriores para compreender a história. As histórias dos jogos são independentes, então independente de você não ter jogado um ou não ter jogado outro, você entenderá tudo perfeitamente. Porém, ter noção dos acontecimentos anteriores que vêm dos outros jogos, torna a narrativa ainda mais interessante e rica, mesmo ela já sendo absurdamente excepcional. Ah, mas como tu sabe, tu não jogou Nier, tu faltou a metade, não sei o que... Eu não joguei o Nier, eu não joguei o que tá no meio, né? Mas eu tenho o total conhecimento de certas coisas que acontecem e sei de ligações que estão ali no meio. Então sim, eu tenho um pouquinho de conhecimento a mais e pretendo jogar o Nier pra ter ainda mais e poder entender como que as histórias se ligam. Enfim, adiante, a Automata possui a tradicional atmosfera sombria e as diferentes linhas de história presentes na série Drakengard e Nier. O que nos é imposto de início da narrativa é que aquela história se passa milhares de anos depois de Nier, e envolve uma guerra entre o resto da humanidade e um exército de máquinas invasoras vindas de outro planeta. E aqui vamos abordar aquela clássica questão, será que máquinas podem ser consideradas humanas e até mesmo um pouco do ser humano? Só que diferente do clichê que estamos acostumados no cinema, animes ou jogos, aqui é bem diferente. Isso tudo porque o Taro consegue trazer uma narrativa única em muitos pontos, muito bem trabalhada, de maneira que acaba sendo uma das melhores obras representando tal tema. E vale lembrar, se antes era difícil decifrar as ideias que Taro passava como diretor para com a jogabilidade, aqui isso não foi problema, isso graças à união entre Square e Platinum Games. E contínense é tipo Drakengard e Nieru pôs a su Cáculo Drakengar e Nieru A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Eu acho que isso é o que eu acho que é a coisa mais importante. Os participantes presentes eram o diretor Yokotaro, o produtor Yosuke Saito e o ilustrador Akihiko Yoshida, e tudo isso foi em forma de comemoração ao primeiro aniversário do jogo e seu sucesso surpreendente, alcançando o marco de mais de 2 milhões de vendas pelo mundo inteiro. Falando em comemoração, uma pausinha aqui, a final Nier Automata completou 2 anos em março desse ano, então vamos dar feliz aniversário. Enfim, durante a entrevista, a equipe revelou que ainda há um grande segredo a ser descoberto dentro do jogo. Eles no fim não quiseram entrar em maiores detalhes, porque causaria problemas, indicando ser algo desagradável, mas que consideraram necessário incluir isso dentro do jogo. Enfim, agora sim, e quanto ao futuro? Será que o segredo comentado na entrevista estaria ligado com o futuro de Nier? Com o futuro desse universo? Provavelmente não. Acontece que de acordo com os desenvolvedores, o futuro da série não está totalmente claro ou certo. Porém, 2020 irá marcar o décimo aniversário da franquia. Logo, fãs especulam que um novo jogo será anunciado. Eu me incluo nessa. Inclusive, eu esperava que anunciassem algo de novo do Taro nessa E3 de 2019, mas não aconteceu. Eu fiquei esperando o Taro e não aconteceu. Não aconteceu. Mas o Joko Taro não esteve apenas parado nesse meio tempo, afinal ele ama desenvolver e criar jogos. Não tivemos novidades diretas de Nier e Drakengard, mas Joko Taro esteve trabalhando em um jogo mobile da Square Enix. Sinoarice, jogo mobile que está fazendo bastante sucesso e logo chegará nas Américas com um idioma em inglês. Esse jogo inclusive teve colaborações com Nier e Drakengard, mas não é nada realmente ligado a franquia de forma canônica. Já sobre o segredo, parece que ele não passa de uma batalha com os desenvolvedores dentro do jogo. E um miniboss, que é um Godzilla de mecha, porque sim, porque eles podem. Mas sabe que também não passa só de um mistério? É como o vídeo chegou ao fim tão rápido! Então eu peço encarecidamente para vocês que deixem o like ou o dislike de acordo com a sua opinião. Também deixe seu comentário para nos ajudar a melhorar sempre. Compartilhe com seus amigos para o clube crescer e se inscreva para não perder nenhum vídeo de agora em diante. Por hora eu vou ficando por aqui, já você pode ver outros vídeos do canal. Eu sou o presidente desse clube, meu nome não passa de um zero goto. E eu espero e conto com a presença de todos vocês na próxima atividade de clube, aqui no Catars Club. E claro, Glorito Mankindens!